Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra quem não me conhece, eu sou a Lu Prado E se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre, já se inscreve E começa a me seguir também nas minhas outras redes sociais Inclusive lá no Instagram, que é arrobaalupradocunhablog Pessoal, o vídeo de hoje é muito especial Pra mim, sabe? Eu acho que na verdade, pra muitas de nós, não é mesmo? Eu tava hoje pensando Inclusive esse vídeo é meio que sem roteiro É meio que realmente uma conversa de desabafo De mim, pra vocês, sabe? Eu acho que muitas de vocês vão se identificar, né? Com a história E eu acho que isso é realmente o que importa A gente trocar essas vivências Trocar esses acontecimentos que vai acontecendo, né? Nas nossas vidas, né? E a gente vai tirando como aprendizado Como ensinamento Então, eu sempre vou querer Passar isso aqui no canal pra vocês Da verdade, sabe? E conforme a gente for tendo esse amadurecimento Mas não só da boca pra fora Tipo, vivido, sabe? Da alma, assim Muito profundo, né? Tudo Pessoal, eu tô aqui no vídeo de hoje Pra contar Pra conversar com vocês um pouquinho, né? Do que mudou na minha cabeça de uns tempos pra cá Como vocês viram aí no vídeo, né? Que eu coloquei no título Você não precisa ter os olhos claros Ou os cabelos lisos Para se achar bonita Para, né? Se achar encaixada na sociedade Eu sempre ficava, gente Por mais que eu já tinha passado pela transição Que foi um momento muito difícil Já contei várias vezes Em vários episódios aqui no canal Mas a gente sabe que é uma fase muito difícil E que mesmo assim Depois de tudo Hoje em dia Pra colocar como exemplo Hoje ainda Tem determinados momentos Que eu ainda fico Meio que assim, sabe? Desconfortáveis em algum ambiente Ou quando a gente tá com esse volume maravilhoso Que a gente já, né? É apaixonada Mas ainda tem certos olhares Que ficam te olhando Tipo, pra onde que essa menina vai Com tanto cabelo Com tanto volume Então hoje sim Ainda é muito desconfortável Muitos episódios ainda São muito desconfortáveis E nós sabemos disso Nós passamos por isso, não é verdade? Só que eu comecei a ver De uma maneira muito diferente E muito positivamente também Que agora é como se realmente Eu me olhasse e me amasse Do jeito que eu sou Antigamente Tipo, ficava Principalmente quando o seu cabelo Não tá naquele die after perfeito E que você tem que fazer Aquele coque milagroso, né? Não dá tempo de finalizar o cabelo E você faz aquele coque, né? Milagroso E quando eu saia na condução, né? Com o coque E eu olhava as outras meninas, né? Tipo, de cabelo liso Tudo Ainda batia Tipo, nossa Tipo, eu tô muito feia Tipo, de se ver feia Diante da situação E com o tempo Isso eu fui amadurecendo Por dentro De enxergar Que não é assim Que não é porque um dia Que o meu cabelo vai estar Não vai estar bonito Com o volume finalizado Do jeito que, né? Que eu gosto que ele esteja Que eu vou estar feia Você não precisa ter o seu cabelo liso Ou ter os olhos claros Pra se encaixar na sociedade Pra se achar bonita Ou até mesmo Pra que as pessoas achem Você bonita Você não precisa disso E foi isso Que de uns tempos pra cá Quis colocar na minha cabeça Que a gente Não só Por Ter buscado Ter o nosso cabelo De volta Nossa identidade Ainda assim Por conta de todos esses olhares Que a gente sofre ainda Hoje em dia A gente não tem que ficar Pensando assim, sabe? Eu acho que é uma coisa Bem mais forte Eu acho que por mais Que você já esteja bem Sempre tem um dia Que pega você Que um pouquinho de lado Naquele dia que você Não tá tão bem E aí O que eu comecei a perceber Foi essa evolução Dentro De mim, sabe? Desse amadurecimento De tipo Me sentir forte É claro que vai ter aqueles dias Que a gente Vai se sentir mais frágil Tudo É normal Acho que todo mundo Tem essa fase Esses dias Não é mesmo? Mas esse amadurecimento Eu queria muito compartilhar Com vocês Porque é uma coisa Muito importante Pra nossa saúde Sabe? Da gente Não Não Da gente ter certeza Que não precisamos Nos achar Perfeita Não precisamos Nos achar Perfeitas Nós somos Perfeitas Do jeito que Nós somos E não é imagem Não é roupa Não é cabelo Imagem que eu digo assim É a sua aparência Sabe? Que vai dizer quem você é Se você é bonita Ou se você não é Muitas pessoas ainda Olham assim Principalmente na rede social Eu vejo muito gente Preferências pra Né? A gente sempre vê Né? Pra cabelos Ah ela é mais bonita Nossa que linda Porque tem os cabelos claros Olhos claros E muitas das vezes É... A gente fica sentindo Meio frágil por isso Né? Poxa Eu poderia ser tão bonito Quanto ela Se eu tivesse o cabelo liso Poxa Eu poderia ser tão bonita Quanto ela Se eu tivesse Com os cabelos loiros Então Muitas das vezes Eu também pensei isso E é... Eu queria passar pra vocês Esse amadurecimento Do quanto Eu consegui amadurecer Nessa parte Sabe? De olhar e falar Nossa realmente É muito bonita Mas eu também tenho A minha beleza Ou então De você achar Uma mulher bonita E mesmo assim Você também Se empoderar Sabe? As mulheres se empoderarem Juntas Não importa A cor do cabelo A forma do cabelo A tonalidade de pele Nada disso importa Então eu acho Que muitas das vezes São muitas das mulheres Também que criam Meio que isso Então gente Tá na hora da gente Se enxergar Todas do jeito Que nós somos E se você também Por várias vezes Pega Se questionando Olhando alguém Falando Nossa Mas e se Começa Começa a tirar Esse Mas se Por Nossa Tipo um ponto positivo Sempre seu Um ponto que você conseguiu Superar Então Isso foi me ajudando Bastante Eu queria muito Compartilhar com vocês Isso Porque como eu falei Para vocês Que por mais que A parte da transição Acabou Eu estou muito feliz Com o meu cabelo Mas os nossos processos É diário Gente Como eu falei Para vocês Hoje Nossa Várias vezes Em vários ambientes Às vezes Que eu estejo E a pessoa Eu percebo Os olhares Das pessoas Tipo Para onde ela vai Com esse cabelo Sabe Assim Tipo Nossa Tem pessoas Que já olha E você percebe Que tipo Elogiam De verdade Mas tem muitas pessoas Que dá para ver No olhar dela Que tipo Se pudesse Pegava uma xuxinha E prendia seu cabelo Ali na hora Então Ainda assim Às vezes Essas 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 atitudes Ainda assim Deixam a gente Desconfortáveis Em algumas Ocasiões E eu acho isso Muito 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 Desnecessário Muito chato Porque acaba Muitas das vezes Eu fiquei Em diversas vezes Sem graça E tipo Me sentindo muito mal No ambiente que eu estava Muito mal No lugar que eu estava Por estar me sentindo feia De falar Nossa Tipo E realmente Vontade de prender meu cabelo Às vezes Gente São tantos olhares Que a pessoa fica te olhando Que às vezes Dá vontade De você prender seu cabelo Tipo Com vergonha Às vezes Aí eu parei Diversas vezes Eu parei Para pensar Vergonha Por quê? Por que que eu tenho Que prender o meu cabelo Se eu estou me achando linda Se meu volume está maravilhoso Se era esse volume Que eu queria chegar E eu consegui chegar Na minha finalização Hoje em dia O meu cabelo Consegue chegar Porque ele está totalmente natural Por que que eu tenho Que ter vergonha? Então eu coloquei muito isso Na minha cabeça O que me ajudou muito Então Por que que eu tenho Que ter vergonha? Eu não tenho Que ter vergonha Do meu volume Eu não tenho Que ter vergonha Dos meus cachos Do meu cabelo Ele é volumoso Sim E cada vez Eu gosto mais do volume Mas é incrível O quanto a gente Ainda se sente Meio que acanhada Meio que tipo Ai eu quero prender Meu cabelo Tá muitos olhares E a gente tem que parar Com essa mania E graças a Deus Assim Eu estou conseguindo Eu estou conseguindo muito Essa parte de empoderamento Quanto mais a pessoa Olha Mais eu balanço O cabelo Sabe assim E é isso Gente Eu queria muito Dar essa dica Para vocês Não uma dica Eu acho que é mais Como eu falei Para vocês no começo Do vídeo Um bate papo De uma Ajudar A outra Deixa aqui os comentários Se vocês gostaram Desse vídeo Tá bom Mais uma vez Queria lembrar Para vocês Se vocês são novos Por aqui Não deixem de já se inscrever Curte também o vídeo Isso me ajuda muito Isso conta Muito na verdade Começa a me seguir Lá no Instagram Também Que é Arroba Um beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau